Olá, aqui é Renata Rocha e neste áudio você ouvirá as palavras-chave do Roponopono Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 108 vezes. Se desejar, você poderá acompanhar a meditação utilizando o Japamala. Antes de começarmos, é importante destacar que o Japamala não é uma ferramenta do Roponopono. O Roponopono é um sistema havaiano milenar em que, basicamente, nos responsabilizamos 100% pelo que acontece em nossas vidas, que encara a realidade física como uma criação dos nossos pensamentos, ou seja, o que vivenciamos fora é uma projeção de memórias erradas que, se desejarmos, podemos limpá-las. E esse processo de limpeza não termina, é contínuo. Por isso, não importa se repetimos as palavras-chave do Roponopono 108 vezes, ou 5, ou 1.000, o ideal é que realizemos a limpeza até que alcancemos a paz interior. A ideia não é fazer para alcançarmos algo específico, para manifestarmos algo específico em nossa vida, mas sim para limparmos em nós memórias que estejam nos impedindo de enxergarmos a realidade, de termos consciência e, a partir do momento em que as memórias vão sendo limpas, podemos ter insights, ideias, as coisas começam a fluir de forma melhor. E assim, nós podemos agir com base na inspiração divina e não em memórias erradas. Você pode ouvir esse áudio repetidas vezes ao longo do seu dia, antes de dormir e durante o seu sono. Faça da forma que lhe fizer sentir bem. Você pode repetir as palavras ou simplesmente sair do controle e permitir que elas penetrem no seu subconsciente, limpando pensamentos indesejados, os sentimentos, emoções ou crenças que estejam provocando algum desconforto e comprometendo o seu equilíbrio emocional. O que está lhe incomodando? Que memória, crença ou padrão que está se repetindo na sua vida de forma indesejada? Você decide limpar e reprogramar agora. Respire profundamente e tome consciência do seu estado emocional, dessas sensações, emoções, sentimentos e ou pensamentos indesejados. E repita mentalmente, divindade, limpe em mim o que está contribuindo para esta situação, assumindo 100% de responsabilidade por tudo o que lhe acontece. Eu sempre limpo em mim com todo amor e gratidão as memórias que compartilho com você e fico muito feliz por você estar aqui. Desejo que aproveite. Bom áudio! Eu sou o eu Eu venho do vazio à luz Eu sou o sopro que nutre a vida Eu sou aquele vazio O oco além De todas as consciências O eu A identidade O todo Eu desenho meu arco De arco-íris Atravessando as águas O contínuo de mentes Com matéria Eu sou a inspiração E a expiração do sopro A invisível Inabalável brisa O indefinível átomo da criação Eu sou o eu Divino Criador Divino Criador Pai, Mãe, Filho Todos em um Se eu, minha família Meus parentes, meus parentes e antepassados Ofendemos, meus parentes e antepassados Em pensamentos Em pensamentos, palavras, atos ou ações Desde o início de nossa criação até o presente Nós pedimos Nós pedimos o seu perdão Deixe que isto se limpe Purifique Libere e corte todas as memórias Bloqueios Energias e vibrações negativas Transmute Transmute essas energias indesejáveis Em pura luz Está feito Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Sinto muito Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Sinto muito Por favor Me perdoe Te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu amo vocês, minhas memórias e sou grata pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, 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 s sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, 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 sou grata. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu amo vocês, minhas memórias, e sou grata pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, 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 por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu amo vocês, minhas memórias e sou grata pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo vocês, minhas memórias e sou grata pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, a paz que é eu, a paz que é eu sou, a paz contínua agora, sempre e eternamente. A minha paz, eu dou para você, a minha paz, eu deixo com você, não a paz mundial, mas apenas a minha paz, a paz doeu. E agora, como você está se sentindo? Desejo que esteja se sentindo muito melhor. Faça o que ama ou ame o que faz. Seja feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Até já.